Garoto de Beleza, diretamente aqui na igreja Matriz do Amaro, região do Açaré Nós estamos com o Diago Auricélio, ele que vai falar aqui sobre o grupo Chequinar Que é o grupo que apresenta aqui todos os domingos a missa das 18 horas No local na Capela Nossa Senhora, Perpétuo Socorro, Distrito do Amaro Auricélio, conta aí as novidades desse período de carnaval e a igreja, a igreja Nossa Senhora, Perpétuo Socorro Aqui no Distrito do Amaro, está programando para os católicos dessa região Para vir até a igreja todos os domingos, boa noite Garoto de Beleza, Rádio Simão Noel Boa noite a todos, então nós aqui na comunidade do Amaro Temos vários movimentos para levar o povo a rezar, ao povo se aproximar de Deus A gente sabe que nesse carnaval o pessoal interpreta de uma maneira muito diferente É onde que muitas pessoas se deixam levar pelas farras, pelas bebidas, pelos desejos da carne E a decisão da gente, como se diz, tomar e fazer esse renovar É justamente fazer que a renovação aconteça no coração das pessoas Não somente daqueles que participam no grupo Sheikinah Mas de todas as pessoas da comunidade e também daqueles que vêm para viver esse momento de graça aqui na igreja Então é uma maneira de como a gente brincar o carnaval Porque antes era o carnaval com Cristo, hoje se chama o renovar A gente sabe que estamos vivendo uma situação muito difícil por causa da pandemia E ultimamente agora com essa questão dessas guerras Que isso daí com certeza vai afetar muita gente Vai afetar muita gente, principalmente nós aqui do nosso país Então nós temos que nos apegar com Deus Para que assim a gente consiga se libertar Se livrar de todas essas coisas que vêm para nos impedir a nossa caminhada e o nosso direito de viver E com relação aqui tem o grupo Jesus Te Ama Que acontece nas terças-feiras Está às 19h no local da capela do Espírito Santo O deputado Manuel Gonçalves Centro O senhor também acompanha essa missão? É como se diz, esse grupo ele é de Assarei Agora só que é assim Esse grupo do Espírito Santo, do Sheikinah Entendeu? Então há uma união É tanto que ontem, no dia de ontem Dia 26 O pessoal daqui do Amaro foram participar no Assaré Junto com o grupo de lá E hoje eles vieram do Assaré Para também participar conosco aqui Para partilhar a espiritualidade É uma troca de experiência É uma troca de missão para lá e para cá Porque é muito bom a gente aprender A gente tanto aprende com os outros Como a gente ensina com os outros Então é muito gratificante Nessa participação Agora uma novidade da igreja Que já aconteceu Que a gente acompanha Os noticiários Um novo bispo Que chegou no Crata, região do Crata agora Nesse dia 19 O que é que a igreja A igreja do Amaro, a igreja do Assaré Espera dessa nova coordenação Desse novo bispo do Crata Aí nós vemos assim uma grande renovação Porque você sabe que o bispo É o pastor geral da diocese Que combinou com esse grupo Pois é Que é uma renovação Nós diáconos permanentes Diáconos provisórios Sacerdotes Nós somos submissos ao bispo Então o bispo Ele é quem toma Todas as ideias De acordo com Lá em Roma Com o Papa Francisco E traz para repassar nas comunidades Então é ele Que vai nos orientar Como nós devemos caminhar Então existe Esse amor Essa participação Essa combinação Tanto entre o sacerdote Como o nosso bispo Que é Dom Magno Que veio agora Para nos ajudar Estávamos aí Já quase oito meses Sem o bispo anterior Mas graças a Deus Tudo agora se renova A gente se sente assim Como uma família Que o pai Se sente ausente Aquela pessoa que é responsável Se sente ausente Então a gente fica Meio desorientado Mas graças a Deus Nós temos o novo bispo Temos que louvar E agradecer a Deus Esperamos assim Que Deus coloque No coração dele Muito amor Para nos ensinar Como nós devemos E nós Como diáconos Como sacerdotes Também temos que fazer A nossa parte Ajudando também Ao bispo Dando também As nossas ideias Porque nós que participamos Nas paróquias Nas comunidades Nós temos também Muitas ideias Para levar Para o nosso bispo Então vamos procurar Trabalhar essa parceria Procurando um ajudar Aos outros Isso é muito importante Com relação ainda A esse encontro Está para marcar ainda O bispo ainda Dá para vir E também é coordenado A igreja de Altaneira Pela paróquia Paróquia também E também coordena A igreja de Assaré Ele ainda vai visitar Para que possa juntar Essas demandas De ideias Para levar até aí Com certeza Todas as paróquias Serão visitadas E muitas comunidades Que foram convidadas Pelo sacerdote Também vão ser visitadas Inclusive Na chegada De Dom Magno Nós não tivemos Assim muita oportunidade De conversar Fomos apresentados Temos aquele abraço Conversamos pouco tempo Com ele Mas para nós Diáconos permanentes Inclusive Ele está com um encontro Marcado Lá no centro de expansão Agora para o dia 5 de março Ele quer se encontrar Com todos os diáconos Permanentes Então eu estou só esperando A confirmação Que é No próximo sábado Que vem agora Dia 5 Aí a gente vai se conhecer melhor A gente vai poder ter oportunidade De conversar Até de se confessar Porque nós também Somos cheios de pecado Precisamos viver Na graça de Deus E a igreja também Está ansiosa Para ver As ideias Tomadas Muito bem Está como se diz Esperançosa Então como sempre Os outros bispos Que já passaram Pela do Antiocese Já nos ajudaram Muito Inclusive Até a questão Da aceitação Do diácono Permanente Algo que existia No início da igreja Que está lá Em Atos dos Apóstolos Capítulo 6 Os primeiros diáconos Que foram ordenados Até antes mesmo Do sacerdote Aí depois Com o tempo Veio Como se diz assim Teve um pouco esquecida A questão do diácono Permanente Mas agora Com a graça de Deus Foi retomada Porque a igreja Está crescendo A messa é grande E os trabalhadores São poucos Então O bispo também Como Papa Francisco Achou de acordo E também vê A grande necessidade Do diácono permanente Que já são pessoas Que tem uma caminhada Na igreja Mas precisa se expandir mais Lançar as redes Para as águas Mais profundas E a gente sabe Que o diácono permanente Ele faz parte Da comunidade Ele tem uma participação Ele vê quais são Os problemas As necessidades Que estão acontecendo Na comunidade Então ele tem mais Essa facilidade De se aproximar Das pessoas Para conversar Para dar um conselho Entendeu Para orientar Muito importante Até mesmo Se o diácono permanente Não puder resolver A situação Fica mais fácil De a gente conduzir Essas pessoas Até o sacerdote Para que ele possa Orientar melhor Muito bem E esse grupo Renovar Qual é a mensagem Que o viado Alicete Deixa para a comunidade Do Amaro Para a comunidade Do Brasil Todos Pernáutas Que vão Ouvir Essa entrevista De vossa excelência Qual é a mensagem Que te deixa Nessa esperança De ter um Brasil De respeito Um Brasil Um Brasil digno Um Brasil de saúde Um Brasil de fé Um Brasil de esperança Um Brasil de dignidade Um Brasil Até mesmo De crescimento De economia Para sair Dessa Um Brasil Cheio de saúde Para a gente Acaba Sair Dessa doença Que está chegando Por aí Eu como se diz Aconselho as pessoas Que onde tiver o grupo De oração Seja ele o nome Que for dado Que as pessoas Procurem Porque vai nos ajudar Muito na nossa espiritualidade Olha Hoje nós estamos vivendo Essas situações difíceis Na nossa vida Porque as vezes Falta credibilidade E as vezes Essa credibilidade Ela vem através Da falta de fé E o grupo de oração Ele vai nos ajudar A gente renovar A nossa fé A nossa esperança E viver Essa proximidade De Deus Porque Não é um grupo Independente É ligado Com a nossa Igreja Católica É tanto que Esse grupo Participa Das santas missas É envolvido Com o coral É quando é A celebração Da palavra Ou quando é Uma renovação Eles fazem a pregação Eles ajudam No canto Então tudo isso Faz parte Entendeu Desse grupo Renovar Que é o grupo De oração Então é muito importante A nossa participação E eu aconselho Aonde que tiver Faça parte Do grupo de oração Muito bem Garoto Beleza Diretamente aqui Do Amaro Para a Rádio Se mão à web A melhor da net Que é É É É É Obrigado.